Jogos que fez fora de casa, evidentemente, tem muitas coisas a serem corrigidas. É uma eliminação diferente de outras tantas. Dá pra dizer que essa eliminação vai gerar, não digo de cabeças rolando, mas alguma providência mais direta, dura, enérgica, profunda, por parte do senhor, que é o presidente do clube? Já respondi a pergunta, né, se alguém tá pensando em caças bruxas, pode tirar o cavalo da chuva. Se alguém tá comemorando a nossa derrota, parabéns pra quem tá comemorando. Mas a gente vai continuar o trabalho e vai melhorar. O Jogos não teve caças bruxas da demissão, perguntando sobre medidas no sentido de comportamento. O time perdeu três jogos fora de casa, os três. Eu vi que ele perdeu os três jogos e ganhou os três jogos dentro de casa. A gente gostaria de ter ganho os seis jogos. Não ganhamos, temos que trabalhar. Agora, ninguém espere notícia em cima disso. O trabalho continua, o trabalho nós confiamos em quem tá trabalhando no Flamengo. E, independente de pressão de quem quer que seja, a coisa vai continuar. Eu sei que tem algumas pessoas que tão comemorando, que já devem tá aí no Twitter, falsos roubro-negros, que são... sempre torceram contra. Mas, não adianta. Você pode falar em política e falar assim no time de futebol que foi eliminado? Ele tá fazendo, respondendo a pergunta que sou eu. Então, eu vou responder do jeito que eu quiser. Fique à vontade. Eu faço as perguntas, sou jornalista. Se o senhor responde, se o senhor achar que deve responder. Vamos lá. Eu vou responder as perguntas de quem tá bem intencionado. Alguém tem mais alguma pergunta? Presidente, por favor, o senhor disse que...